Uau! Vamos brincar na cozinha! É a minha própria cozinha! Até há um liquidificador! Uau! Uau! Parece tudo tão saboroso! Uau! É uma chave! Roque roque! Azul! Amarelo! Vermelho! Verde! Uau! Borão! Por quê? O que está fazendo, Borão? Estou brincando com a minha cozinha! Uau! Eu adoro brilhinho! Estes ingredientes estão todos dentro do frigorífico! Tomate! Cenoura! Cebola! Eu não sou bom em inglês! Borão! Você pode brincar comigo? Está bem! Que tal se fazemos um desafio? Que tal? Que desafio? Tadam! Este é o nosso desafio! Você e eu! Vai usar os ingredientes deste prato! Para cozinhar comidas deliciosas! Ganhe aquele que tem a comida mais saborosa! Que tal? Pimenta! Ou ao invés disso! Você tem que cozinhar em 10 segundos! Desafio em 10 minutos! Eu vou ganhar esse meu sanduíche! Vai! Começa! O que posso fazer? Pimentão? Ah! Um sanduíche seria perfeito! Primeiro, vamos fazer torrada! É um sanduíche! É um sanduíche! Quente quente! É preciso de fritar outros vegetais! O tempo é se esgotar, Cê! Olha! Presunto! Queijo! Lemenda! Coxa, mel! Tomate! Semola! Todo pronto! Tempo! Acabou o tempo! Adeus! O seu tempo acabou! Vai lá! Vai lá! Acabou! Ah! Um sanduíche! Um pão! Presunto! Queijo! Oh, meu Deus! Cujumelos! Tomate! Pimentão! Bonito! Esse adorno, Cunhão! Qual é a minha missão? Vamos lá ver! Ah, sim! Tenho que cozinhar alguma coisa misto! O que devo fazer? Ah! Eu tenho uma ideia! Boa ideia! Boa ideia! Com este limão! Eu posso fazer um pouco de limonhada! Moedas ovos! Tcham! 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 Bem-vindo, bem-vindo! É o supermercado do Toches! Aqui está ele! É o supermercado! Bem-vindo! Você tem um fogão de gás? Quis dizer, você tem um micro-ondas? Oh, este aqui! Eu quero este micro-ondas! Tomate, pacotchi, morango, rubá! São 20 dólares! 20 dólares! Um, dois, dinheiro! Adeus, adeus! Morando, se for doceando! Já você não tem muito tempo! Vai lá! Vou terminar o tempo! Vai lá, vai lá! Vai lá! Está na hora de você não bora! Cinco, quatro, um, três! Tadáam! Bolo de limonada! A Minha Comida é Melhor! A Minha Comida é a Melhor! O que você acha, senhores? Leva nossa comida e pergunte ao cara do supermercado qual deles é o melhor! Estamos! Olá! Ah, é você de novo! Bem vindos! Por favor, experimente esta comida e fale que prato é o melhor! Por favor, dê-nos qual prato é o melhor! Vou provar os dois pratos Nós não diremos pra você Quem fez qual prato? Quem fez esse prato? Por favor, escolhe um prato Este prato é o melhor Ela escolheu o meu prato Acho que a comida do morão era o melhor Então, vamos comprar alguns ingredientes Como estar no restaurante Já que você é uma grande cozinheira Acho que vai sair tudo muito bem Vou cozinhar pra você Uma refeição deliciosa Primeiro, ferva o macarrão Está na hora de fritar algum fraco Tudo pronto É muito potente O macarrão está pronto Aqui está sua comida Uau, eu acho que vamos ficar ricos agora Cheira tá gostoso Tem um sabor maravilhoso E muito bom Toda vez, Doc Sua comida está muito boa Eu não poderia ajudar você a voltar por mais Você pode ficar com isso e pra me entender Vamos dar isso Dinheiro, dinheiro Nada é de graça Dez dólares Quinte dólares Trinta dólares Trinta dólares Trinta dólares Aqui você tem três Trinta dólares Obrigado, espero que você goste da sua comida Poral, é realmente uma excelente cozinheira Todos, sinta-se à vontade Vem se interroçar a gente poral Adeus Vamos se encontrar novamente da próxima vez Adeus Tá bom Poral está com a minha comida do Doc